O foco da CPI do CARF agora está aberto e a CPI, se for necessário, tem que prorrogar as suas investigações. Tem muita gente que precisa ter sigilo quebrado, sigilo bancário, fiscal e telefônico e tem vários personagens que necessitam agora serem convocados à CPI. Me parece que nós podemos estar diante de um dos maiores escândalos da história da República, envolvendo a Presidência da República, envolvendo o Congresso Nacional e envolvendo grandes empresários do país. O que é preciso fazer? De imediato eu já protocolizei requerimento convocando a senhora Erenice Guerra para prestar depoimento na CPI e o senhor Raimundo Lima, que são dois dos citados, sem prejuízo de outros requerimentos que também podemos adivir a fazer posteriormente e de imediato também a solicitação da quebra de sigilo de todos os pretensos lobistas e também a quebra de sigilo das empresas envolvidas. Isso é fato novo e essa CPI não pode se omitir. Eu espero sinceramente que na próxima semana a CPI aprecie e aprove os requerimentos que vou protocolizar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL